Ai, Luís, a pena a Dona Paula ter saído, viu? Ela ia adorar rever você e o Fabinho na peça. E a Bela, hein, gente? Cadê ela? Ah, Júlia, ela viajou com a galera do cursinho. Gente, agora silêncio. Atenção, que agora, hoje, vai ser a grande estreia internacional da videomaker Magali de Assis Albuquerque! Cala a boca! Oh! Ah, eu te sou fota de crédito, cara! Não, meu Deus! Eu sei que estou brincando, eu acho que eu li a descada, viu como ela se hace na mesa, não é dela, eu estou com ela em cheia e consigo segurar alguma coisa. Eu leio ela em pescado, eu leio. Não, meu Deus, é ruim! É Fabinho! É uma impressão de sempre! Olha lá, o Fabio sentava na poltrona! Eu sou muito bom! É muito bom pra mim! Silêncio, gente! É só o enfeite, o museu patrona! Ele é o líder! Ele é o líder! Eu tava com um vidro, tranquilo! Vale, Fabio! Lindo, gostoso! Te ouvi, gente! Ué! Onde é que tá todo mundo? É verdade, não tem ninguém! E a Tininha tá na recepção? Será que ia acontecer alguma coisa? Eu sou o Bernardo! Oi, gente! O que tá rolando aqui? Oi, Rafa! É o vídeo da peça da Thule que a Magali gravou! É! E a você, Ériclis! Olha! 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 O que é o cara é essa? Vocês brigaram? Ah! Aquelas besteiras da Bela! Só que eu fui tirar satisfação daquele lance da peça! Ah, mas que lance? E eu pensei que ela tivesse beijado no Caipirão! Que besteira, Romão! E que besteira o que? Ela tá certa! Tem que tirar satisfação sim! E aí, pior que ela veio cheia demais dizendo que não tinha nada a ver! É claro que tinha a ver! Claro! Mógico! Sem bronca, Romão! Mas, ó! Ciúme tem limite, cara! Ô, Léo! Você tem um ciúme porque eu sou apaixonado por ela! Você devia entender isso, cara! Um certo ponto eu até entendo, Romão! Olha! Um pouquinho de ciúme não faz mal a ninguém! Só que você exagera, cara! Poxa, cara! Isso daí tá virando paranoia! Que paranoia que ele é? Você que tá maluco! Paranoia! O cara que eu tive a vida inteira! A namoradinha dele direito! Rega! Adua! Fala com ela! E vem um cara na frente dele beija! Qual é? Não teve beijo, Mocotó! Não teve! Vamos parar com isso daí! Vamos parar com esse papo! Eu vou trocar de roupa E vou malhar um pouquinho pra tirar minha atenção, certo? Um beijo! Um beijo! Um beijo! Eu viumu! Legenda Adriana Zanotto